Kurokame Medaka, uma das membras da poderosa família Kurokame, é uma caloura da classe 13, conhecida como a super prodígio ou a presidente do conselho estudantil. Sendo uma amiga de infância de Zenkite e a personagem principal da obra Medaka Box, é minha personagem favorita e uma bela coxuda, digo uma bela protagonista. E se assim como eu você também gosta da personagem, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora que hoje teremos 10 fatos bem desconhecidos sobre Kurokame Medaka. Fala galera, aqui quem fala é o Angel e dessa vez em alto e bom som, já que estou gravando esse vídeo com um microfone novo. E hoje eu vim mais uma vez para falar sobre o incrível anime Medaka Box, algo que eu já não fazia há bastante tempo, pois recentemente eu decidi remaratonar toda a obra e novamente eu me apaixonei por ela. Sendo assim agora eu estou louco para falar sobre a obra e se assim como eu você também gosta dela e quer ver mais dela no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não se esquece de se inscrever, pois isso vai estar apoiando até demais a minha vontade de continuar trazendo essa obra para o canal. Mas agora sem continuar a perder tempo, bora que já passou da hora de falar um pouco mais sobre a nossa querida presidente do conselho estudantil. Kurokame se tornou a nova diretora da academia Hakoniwa. Ao final da obra, Medaka se tornou a nova diretora. Isso pois a mesma desde o início da obra já mostrava uma enorme vontade de querer ajudar todos os alunos e a escola, algo que não mudou mesmo após seus 26 anos. Mas além disso ela também acabou se tornando diretora, porque acabou herdando esse trabalho de seu pai, uma vez que o mesmo também era responsável por ser o diretor da escola, algo que só foi ser revelado no final da obra. Pois até então era o vô de Shiranui quem se passava por diretor, só que na verdade o mesmo só estava agindo como o dublê do pai de Medaka. Poliglota Sim, Medaka é poliglota, essa palavra que é difícil até de pronunciar. Sendo que Medaka domina várias línguas, incluindo o inglês, francês, alemão, chinês e espanhol, graças a sua habilidade que dá a ela uma capacidade de aprendizado extremamente rápido, a mesma conseguiu dominar todas as línguas que existem. Sendo assim, ao final da obra, ela se tornou uma incrível poliglota, capaz de falar todas as línguas que existiram. E isso continuou mesmo quando ela perdeu sua habilidade. Os nomes inspirados em criaturas marinhas. Algo que poucos sabem é que o autor de Medaka Box se inspirou no nome de várias criaturas marinhas para criar os nomes da família Kurokame. E Medaka, como não era uma exceção, ganhou seu nome inspirada na criatura conhecida como Rissefish, um animal de estimação marinho popular no Japão. Mesmo que muitas coisas tenham continuado igual, após Medaka atingir 26 anos no final da obra, algumas coisas mudaram completamente. E uma delas é sua relação com os animais. No início da obra, Medaka tinha dificuldade de se aproximar de animais, pois sua aura os afugentava, inclusive os maiores e mais agressivos animais. Porém, ao longo da história, ela supera esse obstáculo e ao final dela se torna a dona de vários cachorros. Uma quantidade gigantesca que pode ser visto dormindo em volta dela no último capítulo. Relacionamento fechado Ao final da obra, Kurokame, Medaka e Zenkite finalmente acabam ficando noivos. No final da obra, ambos propõem se casar um com o outro, sendo que Zenkite fala que ela teria que se casar com ele, caso ele vencesse ela em uma batalha. Enquanto Medaka, por outro lado, fala que ele teria que se casar com ela, caso ela ganhasse. Deixando claro que, em algum momento, o casamento de ambos era inevitável. As transformações de Medaka Medaka possui cinco transformações dentro da obra. O modo Deus da Guerra O modo Deus Alterado O modo Forkens Godmode O modo Híbrido Godmode E a última forma, chamada End Godmode Cada uma dessas transformações a torna mais forte. Mas ainda assim, cada uma possui seu próprio estilo de luta, de acordo com a mesma. Como por exemplo, o Deus da Guerra, que luta mais com os punhos E o modo Deus Alterado, que luta mais com as pernas. O encontro de Medaka com sua mãe Na realidade, Medaka nunca teve chance de encontrar-se com sua mãe, pois ela acabou morrendo durante seu parto. Algo que traumatizou Medaka, pois a mesma chegou até a escutar das pessoas ao seu redor que o único motivo para a existência da mãe de Medaka era dar-lhe a vida. No entanto, no arco da Shiranui, Medaka tem a oportunidade de encontrar sua mãe. Em uma sala de aula criada por Ajimu, é a primeira vez que ela vê sua mãe e tem até a chance de poder conversar com ela. O misterioso significado do sobrenome O sobrenome de Medaka, Kurokami, significa Deus Negro. Sendo que Kuro representa negro e Kami significa Deus. Essa associação adiciona um elemento misterioso e poderoso à personagem. Mas depois foi revelado que, na verdade, isso era apenas um trocadilho com o apelido de sua mãe, Hato Tsurubami. Que podia ser lido como o diabo vestido de branco. Então, o sobrenome de Medaka era para ser mais um trocadilho e uma inversão do apelido de sua mãe. O diabo branco e o Deus Negro. Aparições em outras mídias O mangá de Medaka, mesmo que não seja de conhecimento de muitas pessoas, foi publicado na Shonen Jump. Uma das revistas mais populares do Japão. E justamente por causa disso, Medaka aparece no jogo J-Star Victory vs. Junto com vários outros protagonistas de obras famosas da Jump. Como por exemplo, Luffy e Goku. E como último fato, a popularidade de Medaka é gigantesca. Tanto que, em todas as pesquisas de popularidades feitas pela obra, a mesma sempre esteve no top 10 personagens mais populares. Sendo que na primeira, ela ficou em primeiro lugar. Na segunda, ela ficou em segundo lugar. E na terceira, ela ficou em sexto lugar. Demonstrando o carinho enorme e a admiração que a personagem tem por seus fãs. Algo que eu acho justíssimo, pois se uma personagem com essas coxas não fosse popular, o mundo estaria errado. Epa! Mas esses foram os 10 fatos sobre a nossa interessantíssima e linda... Epa! Kurokami Medaka. Se você também quer que eu traga 10 fatos sobre outros personagens como Kumogawa ou até Zenkichi. Não se esquece de comentar, deixar o like. E de novo, compartilha pra caramba mesmo esse vídeo. Porque sabemos que Medaka Box não é uma obra tão falada hoje em dia. Mas ainda assim, eu quero falar mais dela aqui no canal. Mas seja como for, era só isso que eu queria trazer por hoje. Deixa o seu like. Se puder, vira membro que vai estar ajudando muito. Não se esquece de comentar o que está achando da gravação de áudio pelo microfone. E se eu tenho que ajustar alguma coisa. Mas era só isso mesmo. Então valeu, falou, fui! E se eu tenho que ajustar a gravação de áudio pelo microfone. Eu vou saber mais. Obrigado.